Boa noite, seres de luz. Sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui no Ser das Estrelas. Hoje, com duas convidadas. Duas convidadas especialíssimas. Matheus, bem-vindo! Olá, Tati. Bem-vindos, amores. Entrou mais alguém que eu não vi, Luci. Luciana, gente, eu estou. Roseli, bem-vinda. Muito feliz com esta live hoje. Porque nós vamos fazer ativações. Fernanda, bem-vinda. Simone. Vamos fazer ativações com o sol central. E então, nós estamos num momento muito lindo com relação ao sol. Bom, nós temos no dia 8, segunda-feira, a nossa... Cláudia, bem-vinda, Simone. Nós temos o Portal 8 do 8, que é o Portal de Leão. Tânia, amor. Luciana. Eita! Bem-vindas, lindas. Nós temos o Portal de Leão. E o Portal de Leão é um alinhamento que acontece entre a Terra, o nosso sol e o sol de Sirius. Então, nós temos uma quantidade de energia fluindo por conta da abertura deste portal, que é muito grande. Nós começamos hoje... Oi, Marise! Marise chegou! Sara, bem-vinda! A gente começou hoje conexão com o sol, que na verdade é conexão com os sóis, porque nós vamos fazer conexão com esses sóis todos, que fazem parte aqui da nossa jornada aqui no planeta e que emanam as energias de luz para o nosso sol e, consequentemente, para nós. Então, nós começamos ontem... Não, começamos hoje, dia 5, a conexão com o sol. Serão sete dias, que são três dias antes do portal, o dia do portal e três dias depois do portal. Que hora também chegou, lindas! Esperando vocês pedirem para entrar. E... Então, nós vamos ter essa movimentação. Hoje nós temos sessão energética também da lua crescente, aproveitando essa energia. Dia 8 nós teremos sessão do Portal de Leão. Dia 11 nós teremos sessão também da lua cheia, fechando esse ciclo de sete dias. Maravilhoso em termos de energia, para a gente cocriar a nossa vida, para a gente acessar a abundância. A gente precisa fazer as escolhas. Oi, meu amor! Oi! 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 Oi, luz de Deus! Eu só fiquei quietinha porque tu estava falando sobre as sessões de portais. Vou deixar tu falar, minha luz. Te amo! Aproveitando essa energia aí maravilhosa. Eu vi que a Marise entrou também. Então, estou aguardando aqui. Deixa eu ver. Gente, esse negócio passa depressa quando entra nas pessoas. E a gente não vê quem entrou, nem vê o pedido. Então, Marise... Ah, pronto. Pediu. Gente, você não sabe a minha felicidade. Que gatas! Esse trio maravilha. Adoro. Esse trio maravilha. Trio maravilha. Nossa, vai ser maravilhoso. Ai, que lindo. Levantando a vibração, galera. Aqui é, Orenho. Aqui é, Orenho. Tá toda loira, maravilhosa. Chacarada. Linda, te amo. Marlene Machado. Jane Coelho, Catioga. Que lindinha. Ah, Claudete dos Santos, linda. Ai, eu não consigo... Ai, Matheus, querido! Meu irmão de planeta. É tudo assim, né? Ai, que lindo. Que gostoso, gente. Que delícia estar aqui. Que energia maravilhosa, né? Que pega fogo. Pega, não pega? Com certeza. Essas pessoas lindas que estão aqui com a gente. Que são pessoas que escolheram, né? Estar aqui. Trazendo a energia delas pra contribuir. Porque a energia não é só nossa, né? É nossa de quem tá tudo com a gente. Quem tá assistindo. Quem tá escolhendo estar com a gente. Quem tá escolhendo receber. E quando a gente... E pra receber, a gente também dá. A gente dá a nossa presença. A gente dá o nosso amor. A gente dá a nossa contribuição energética. Pra essa é gregora. De luz. Eu já tô ouvindo aqui um pouquinho de interferência. Cês tão ouvindo, meus amores? Deixa eu ouvir. Bem. Não? Tá. Então tá. Eu acho que eu ouvi também um pouquinho. Tá. Se ouvirem, me avisam. Porque eu... Eu tô tentando fazer uma coisa bem bonitinha aqui, ó. De criança. Podem rir, tá? Eu conversei com o Cryo. Olha só, né? E pedi uma ajuda, né? Do serviço magnético, né? Meu amor. Me ajuda. Dá uma equalizada. Daí ele falou assim, ó. Explica. Explica, moça. Você não sabe explicar. Eu sei explicar. Então assim, ó. Meus amados irmãos de luz. Os arquiturianos. Amado Paulo. As suas naves de luz. Eu... Nós aqui, como comunicadoras, pedimos amorosamente. Que, em primeiro lugar, enviem, sim, os códigos de luz. Pois nós amamos eles. E eles são belíssimos e importantíssimos. Nós queremos recebê-los. Mas nas últimas transmissões ao vivo. Vocês colocaram o volume dos códigos, meus amores. No 8. No volume da audição humana. Velocidade 10. Eu preciso que vocês baixem aí no painel de vocês. Para o volume 3 da audição humana. É só vocês pegarem e baixarem para o volume 3, meus amados. Porque daí o pessoal consegue receber os códigos. Só os códigos, né? Para o volume 3. O pessoal consegue receber os códigos. E também consegue receber a mensagem. Muito obrigada, amados. Muito obrigada. Pelo amor de vocês. Eu sei. É muito amor. Depois eu vou fazer uma explicação. Depois da canalização sobre isso. Tá, minhas amadas. Meus amados. Todos vocês que estão aqui. Estão canalizando junto. Então eu vou pedir hoje para os arcturianos. Nossos amados irmãos estelares. Para estarem colocando o volume da audição humana. No 3. Bem baixinho. Para a gente poder receber os códigos. E as palavras também. Minha Marisa e minha linda. Minha Marisa e minha linda. Te amo. Para a senhora Arturus, né? Já entendemos. Já entendemos. Ela falou. Obrigada. Já entendemos. Já entendemos. Já entendemos. Já entendemos. Está tudo certo. Gratidão. Gratidão. Mas ela falou que não tem nada de errado. Era para ser do jeito que as pessoas estavam. Não, eles vão explicar no final. Por que foi daquele jeito. Depois eu vou explicar. Precisava, né? Então está tudo certo. É. Precisava. Muita bagunça na mente. Muito de novo. Só no saber. E aí chega de só saber. Está na hora de sentir também. Então foi necessário. Ouviram demais o pau. Maravilha. Pois é. As pessoas precisam se abrir para viver a experiência, né? Saindo um pouco da vida cognitiva. É. Verdade. E está tudo certo. Está tudo certo. Isso. Hoje, eu não faço a mínima ideia. Humanamente falando. Não faço a mínima ideia. Mas eu vou deixar fluir. Porque veio aquela codificação de como seria para a gente adentrar essas forças solares. Elas já existem em nós. Tem toda uma civilização. Tem todo um propósito. Tem muitos fractais lá. E eu não faço a mínima ideia. Eu estava até falando para a Beth. Eu vou deixar fluir. E eu sei que com vocês vai ser a mesma coisa, né? Com certeza. Não faço a mínima ideia. Nada. Gente, tudo que eu sei... Nenhum spoiler. Os seres salários estão disponíveis. E eles estão se conectando conosco. É verdade. Eu percebo assim que eles estão num momento em se fazerem conhecer. Porque nós falamos muito de todas as outras raças e recebemos das outras raças. Mas os seres solares, né? Que estão nas estrelas. E hoje que me caiu essa ficha, gente. É que as cenas estrelas... As estrelas são o sol. Então eles estão se fazendo presentes o tempo inteiro. E eles estão necessitando trazer algumas informações para a gente. E eles estão se fazendo presentes. E é por isso que nós vamos fazer essa ativação. Que é diretamente do sol central. Para o eu de cada um. Isso. Isso. Eu já estou começando a sentir... O fluxo de luz um pouco mais intenso. E agora eu estou ouvindo um zunido. Mas ao mesmo tempo aparece uma canção. E uma codificação. Saudações. Não. Não apreciem. O brilho do sol. Como se não houvessem vocês. Não. Não apreciem. O brilho dos sóis. Como se não houvessem todos vocês. Porque... É esta... A mensagem. Não no sentido de brilho. Não no sentido de brilho. Mas no sentido de ser. A força solar. Que proporciona vida. Em qualquer dimensão. Só pelo fato. De ser. Existir. Por mais que vocês. Não estejam. Conscientes. Desta ativação. Ainda assim. Haverá. A radiação oposta. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui. Para que ativem. Os seus sóis. No peito. Em cada órgão. Em cada célula. Com força. Se saia. O que nas terra. Se vá. Se nefra caia. Eu sou Jitsara. E nós estamos aqui. Em nome de algo muito peculiar. Acontecendo em seus seres. Muito da força fora confundida. O sol está forte. Mas. Existe uma camada. Que não queima. Não tem como se queimar. Com a própria luz. Estenesai. A força é sempre a mesma. Flamejante. E quando não se tem. Esta constatação. Senavê. Noá. Ametú. Noá. Aí sim. Vocês criam. A própria queimaldura. Porque se esqueceram. Que são. A chama. Que vive apenas. Para a vida. Não há queima. Não há queima. Não há dor. Há força. Há a fonte. Há todas as informações. No sentir. Que vocês precisam acessar. Ou não. Como se fossem. Janelas. Poços. Mas. Senavê. Senavê. Por conta. De usar. Opostamente. Vocês buscam. Em leituras. que são exemplares e tão necessários. São saltos. As leituras, os vídeos, as mensagens são saltos. E de repente as informações estão no seu centro. De tudo que vocês precisam saber. O poço que está chegando através de seus corações. Agora. Pai, já está pronto a minha mochila? Receba. Apenas receba. Receba. Apenas receba. Mãe, tá. Tá. Receba. No coração. Coração. E fica mais forte. Apenas para trazer. Apenas para trazer. Recebam as codificações. e deixe o poço ser mais forte do que as barreiras que vocês mesmos criaram. É. respirando pela primeira vez. Livres, limpos, livres, limpos. Vocês já se fizeram essa pergunta? Eu respiro direito? Eu respiro com o sol? Eu respiro com a minha força? Eu respiro com quem eu sou? Essa seja a ser. Respire. Passando o sol em todo o teu corpo. Passando o pulsar em todo o nervo. e vejam o brilho natural. O brilho natural da pele ao fundo do fundo a pele na alma. Sinta. E percebam a amplitude nas dimensões e a conexão dos seus fractais se unindo num só contato no teu coração na terra no sol em toda parte e coloquem a mão em seus corações e vejam e vejam que algo está acontecendo aí dentro na verdade já aconteceu vocês estão sendo preparados para o que já estão prontos em essência o preparo é uma criação ver e sentir é uma constatação e vamos enviar mais um novo sinal para o que já está acontecendo é uma criação para o que já está acontecendo não há necessidade de mais palavras para encher o que já está preenchido é esvaziar é esvaziar as artérias dos entupimentos de tantas passagens para dar espaço para dar espaço ao sol sabemos sabemos que para muitos ainda faz sentido apenas uma verbalização motivos motivos pelo qual por amor encontro palavras neste meu fragdal para trazer esta acolhida mas acreditem o trabalho o trabalho que está sendo realizado aqui e não tão somente aqui porque independente de realizar este serviço estamos todos os dias e para muitos de vocês de forma inconsciente enviando os códigos se ame se ame se ame se ame só percebam porque é tempo de amar e o amor é como o sol não se apaga e sempre te traz dias vivos de nutrição dentro e fora seja um sol no escuro porque o escuro também é sol e continuamos o trabalho para dar espaço transpondo a comunicação com o grupo que se encontra aqui amados irmãos estelares queridos queridos amados nós somos os arquiturianos estamos aqui de novo com vocês já entendemos sobre baixar o volume dos códigos mas também gostaríamos de explicar que muitas vezes quando a mente de vocês está falando ou ouvindo ela fica não tanto quanto autorizando que certos códigos de luz penetrem em seu sistema em seu DNA em seu corpo em sua mente em seu coração principalmente às vezes é necessário calar a mente para conseguir receber e acomodar certas quantidades de luz amor e compaixão quando elas vêm em grande quantidade é por isso amados que às vezes acontecem as interferências mas não tem problema nós vamos pedir que as últimas três canalizações que fizemos com fractal marise e esta de hoje sejam ouvidas duas vezes amados uma com o volume mais baixo possível para não deixar a mente racional ouvir e só para absorver os códigos de luz pois eles são no momento mais importantes ou mais urgentes que a fala intelectual como agora a irmã esclareceu a mesma coisa com a sua linda canalização amorosa amados irmãos nós vamos aproveitar hoje para falar um pouco sobre isso a recepção dos códigos de luz que todos vocês estão recebendo amados como a irmã já falou estes códigos vem do sol central não é o sol de vocês não é um sol quente é um sol digamos que espiritual e que em alguns momentos da transição planetária ele dispende mais e mais e mais partículas e distribui na Via Láctea e chega aqui em vocês através do seu sol é claro passa por ele mas ocorre amados que agora neste momento nestes últimos tempos Sirius esteve em interconexão com o sistema de vocês e o sol central despendeu mais partículas de luz para auxiliar aqueles que estão no processo de ascensão que escolheram ascensionar amados e o que que acontece nós vamos explicar agora algumas confusões que vocês tem sentido na vida de vocês pois isto acontece queridos talvez nos últimos meses vocês tenham sentido uma pressão muito grande como se muitas coisas estivessem acontecendo ao mesmo tempo e vocês não vão dar conta como se muitas situações conflituosas estivessem se apresentando e vocês ficam ansiosos por caso que é claro são muitas coisas e para completar vamos falar isto porque vocês vão entender para completar você percebeu nos últimos tempos que a sua mente não está funcionando muito bem vocês perceberam que o seu raciocínio lógico a sua memória está prejudicada nossa não está funcionando muito bem o que será que está acontecendo comigo será que estou ficando doente amados quando os códigos são muito intensos importantes demais a mente racional não pode funcionar do mesmo jeito que ela funciona os códigos de luz são depositados diretamente no coração os códigos de luz precisam entrar no seu chácara cardíaco em todos os milhares pequenos chácaras que o acompanham é claro mas principalmente ali e assim amado vocês aceitaram esses códigos e é claro né vocês disseram eu quero pois eu quero ascensionar eu estou decidido ou decidida eu vou eu estou a bordo eu estou pronta podem vir e de repente a mente não funciona como assim eu preciso trabalhar eu preciso pagar as contas como eu posso ter me esquecido disso eu nunca me confundi amados está tudo bem a sua mente não está ficando doente vocês só estão no momento onde foi necessário desacelerar o raciocínio a cabeça para deixar o coração receber aquilo que vocês pediram para iluminar a sua própria alma vocês disseram eu quero ir e nós estamos levando vocês portanto amados comecem a minimizar estas preocupações a respeito da mente vocês viveram num planeta dual onde a cabeça dominou o coração onde a racionalidade foi aplaudida aclamada estimulada de forma intensa exagerada a nível que ficou disfuncional e prejudicial há muitos de vocês que estão aqui ouvindo que quantas vezes não disseram como eu queria tirar esta minha compaixão como eu queria tirar estas minhas emoções pois assim eu trabalharia mais eu funcionaria melhor eu poderia ser mais próspero amados vocês não podem retornar a um nível evolutivo anterior de 3 4 5 10 vidas passadas o sentimento as emoções a compaixão elas vem junto com a evolução amados não há como fugir é por isso que vocês sentem e é por isso que vocês sentem muita dor quando precisam calar o coração para deixar a mente tomar conta da sua vida e isso tem que mudar amados isto é a entrada na 5D que vocês estão entrando estão debaixo do portal então amados como vocês querem atravessar esta porta multidimensional deixando a cabeça mandar ainda a cabeça precisa obedecer o coração o seu mundo está mudando e vocês viram o que que o raciocínio comandando o mundo fez com o mundo fez com Gaia fez com os sistemas eles se tornaram disfuncionais porque não levaram em conta o coração a compaixão o amor ao próximo a caridade a benevolência acima de tudo e é por isso meus amados que a mente precisa sim dar espaço para o coração é claro que ninguém vai deixar de pensar não é isto mas amados a compaixão quer espaço para se manifestar e se as vezes o raciocínio não está funcionando do mesmo jeito é porque ele está atrapalhando a entrada da luz a entrada dos códigos de luz amor compaixão cooperação todos os atributos da nova energia os atributos da nova terra os atributos de um planeta realmente superior de regeneração amados vocês não vão ascensionar mantendo os velhos padrões tridimensionais do raciocínio lógico que comanda tudo passa por cima dos corações passa por cima das emoções passa por cima dos sentimentos e aí as coisas se tornam caóticas aí sim vocês sabem tudo vira dual todo mundo fica na competição e aí competem 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 e aquele que é mais racional sempre ganha é verdade no seu mundo é assim os mais racionais que tem menos emoções ficam geralmente se dão bem como vocês dizem mas amados eles são jovens espiritualmente eles são bem jovens e não é para julgar é para olhar para vocês é para olhar para vocês e ver e aceitar e se amar profundamente sabendo que é um ser que tem sim emoções sabendo que é um ser que chora muitas vezes que tem compaixão que fica triste vendo o sofrimento do outro que fica triste vendo o sofrimento daquele que mais ama é claro vocês tem que aceitar ser assim pois vocês são seres de compaixão isso significa que estão numa escalada evolutiva mais velha vocês já estão um pouco mais à frente e tem que aceitar isso amados portanto comecem a amar a sua parte sentimental a sua parte sensível a sua parte que sente a sua parte que ama a sua parte que muitas vezes passa por cima do que é racional para amar e fazer aquilo que agrada o seu coração portanto meus amados quanto mais vocês deixarem o coração ter espaço falar dizer pra vocês eu quero ir para cá pois aqui eu me sinto confortável para lá eu não me sinto deixem ele falar assim vocês associam esses códigos mais rapidamente vocês vão ficando cada vez mais preenchidos por luz e assim meus amados esta luz que está chegando que é linda estas partículas maravilhosas elas também trazem consigo o amor por si mesmo o auto amor o amor próprio o verdadeiro não esse que vocês escutaram por aí o amor verdadeiro por si mesmo e este amor é transformador meus amados ele entra e ele te preenche e ele te faz forte não insensível não frio forte forte para tudo você se torna um ser de puro amor em todos os momentos da vida e você passa a ser um instrumento do amor um instrumento da luz alguém que é um farol de luz onde está seja lá onde for e isso amados é a maior é o maior poder que existe na terra e ele não é um poder que pisa ele não é um poder arrogante não é é um poder compassivo é um poder diferente e é isso que vocês estão recebendo amados por isso aceitem recebam aceitem os códigos de luz eles estão fazendo tantas coisas lindas e depois amados vocês vão se sentir tão mais leves a paz interior o aconchego o descanso a tranquilidade o sono tranquilo a abundância a prosperidade todas essas coisas serão atraídas para o seu campo quântico se você estiver transbordando partículas de luz é uma consequência amados é uma consequência é só isso gratidão amados nossa estamos tão felizes de estar aqui com vocês trazendo essa mensagem e junto com a mensagem trazendo esses códigos com esses dois fractais de luz tão lindos tão amorosos tão compassivos trabalhando trabalhando na transição amados todos que estão ouvindo participaram da canalização mesmo que vocês não tenham falado nada vocês participaram a energia de vocês esteve junto com toda a canalização desde o início e vai continuar e é uma energia linda tem tanto amor tem tanta compaixão gratidão amados que estão ouvindo gratidão aos dois seres de luz que estão aqui trabalhando na transição planetária cooperando umas com as outras e botando a cooperação em ação amamos vocês profundamente incondicionalmente e assim é e assim é e assim é que grande festa gratidão saudação amados recebam nos seus corações a nossa gratidão por este momento que a coletividade estelar pode se manifestar de uma forma clara e tranquila onde nós podemos trazer para vocês como coletivo que são o exemplo de como é trabalharmos todos unidos em prol do benefício de todos nós do comando estelar da luz estamos sempre presentes colocando à disposição de todos vocês as nossas tecnologias os nossos conhecimentos de forma que possam sempre expandir mais e como já foi dito trazemos para vocês os códigos de luz para serem ativados nos seus próprios corpos de forma que possam expandir ainda mais acessando o manancial inato que é seu e que está disponível essa transição se fará para aqueles que escolherem isso já foi dito muitas vezes mas as escolhas que são feitas precisam ser levadas adiante cotidianamente para que possam cada dia mais acessarem o seu próprio ser essa linda confluência energética que se faz aqui onde vocês podem neste momento receber de várias formas vários códigos de várias frequências é inestimável para a abertura do seu chakra cardíaco do seu portal sagrado do seu coração e falamos sempre incessantemente abram os seus corações vivenciem a vida e as suas escolhas a partir deste espaço o novo mundo vos aguarda com muita 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 liberdade com muita luz com muito amor com muita paz receba a nossa gratidão e junto com ela uma chuva de estrelas minúsculas estrelas carregadas de luz que podem acessar todos os seus campos e penetrar em seus corpos físicos ativando ainda mais o amor incondicional que está sendo neste momento liberado nossa gratidão peço um minuto da atenção de você que divino trabalho tão perfeito a dor se esvaindo e os amores em seus corações através de toda a força na consciência crística que vocês estão acendendo o trabalho sempre vale a pena eu acompanho a festa do lado de cá e fico muito agradecido por todos os esforços em voltar a reconhecer quem vocês são antigamente quando estive na terra confesso confesso que o linguajar era um tanto apropriado de acordo com o nível das mentes que as pessoas apresentavam às vezes um pouco mais amoroso às vezes um pouco mais contundente mas sempre na prerrogativa do amor seguindo aquela belíssima história que nos foi deixada dois mil anos atrás e eu fora no comigo a seguir aquele caminho tão somente na minha condição humana mas não quero dizer que no fundo eu tinha certeza absoluta do que eu viria hoje na terra mesmo diante da crença no caos mesmo diante a uma infância que diante aos olhos de vocês fora sofrida pra mim eu sentia estrelas brilharem no meu corpo e precisei seguir por uma via que na época era com o espiritismo e hoje olha onde vocês chegaram estão indo além compreendendo as etapas a necessidade e entendendo a si mesmos quando você enxerga estas estrelas dentro de si a dor vira nada de modo que você compreende que você é muito mais alegria do que qualquer outra coisa de que você é muito mais amor do que qualquer outra coisa então se ainda existe a via do crer em suas mentes racionais passem ao menos acreditar em coisas boas mas eu digo este crer racional não chega aos pés do amor incondicional que vocês são que eu enxergo aqui que eu sempre enxerguei por toda minha vida e que continuo a trabalhar intensamente em outras dimensões mas brinco vou em muitas delas porque aprecio e amo todas as dimensões ninguém pra mim é mais importante é mais importante todos são meus irmãos e irmãs estrelas brilhantes e filhos de toda criação então só queria parabenizar e agradecer eu sou Chico e vivo pelas estrelas radiantes deste universo que pertence mais uma vez obrigado em nome de todos que se encontram aqui que lindo gratidão que lindo amei amei essa energia do Chico querido estou extasiada não consigo nem falar de tão emocionada coisa linda coisa linda eu também muito amada por toda essa grandiosidade desses seres que são tanto amor que quando a gente permite ser tocada por esse amor no nosso coração a gente não consegue traduzir em palavras essa experiência porque ela é muito grandiosa e as palavras não alcançam essa grandiosidade então eu sinto que que nós recebemos o que nós acessamos o que nós vivenciamos hoje foi simplesmente espetacular foi maravilhoso foi indescritível eu realmente não sei como expressar os seres solares lindos divinos os nossos queridos arcturianos a presença do nosso comando estelar e o Chico que sempre nos deu exemplo de como estar em paz apesar de qualquer caos que possa existir e hoje o que a gente mais precisa é acessar os nossos espaços internos de paz para que independente do caos que esteja aparecendo a gente consiga estar na nossa presença a presença do nosso ser e dessa forma estabelecermos a nova frequência na terra que é a partir de cada um que o coletivo vai fazer a transição gratidão que se colocam aqui à disposição como trabalhadores da luz vocês são duas lindas maravilhosas amo vocês no fundo do meu coração a gente ama você desculpa demora em voltar eu acho que nem tem mais volta na verdade estou sentindo minha cabeça em outro lugar como é que fala eu só quero agradecer dizer que eu me vi passando por esse sol que a gente tem indo para outras camadas esféricas e aí quando eu me conectei com a Jetsara ela passando essas codificações iam fluindo vinha no coronário vinha no peito e ficava girando e uma explosão no nosso corpo de radiação mostrando de onde a gente faz parte que coisa mais fantástica e aí eles me mostraram uma posição isso já tinha sido revelado de manhã mas aí eu fiz de novo aqui para poder falar para vocês com clareza quando eu faço esse movimento e coloco o polegar eu não sei porquê conscientemente o porquê mas eu acesso alguns lugares da fonte então eu penso em uma determinada coisa abre-se um holograma e eu vejo que nem de manhã eles falaram pergunta qualquer coisa eu falei desde o começo da raça humana desse giro milenar aí mostrou como a gente foi criado bonitinho por quem quem veio aí eles perguntam mais uma coisa agora eu não quero perguntar nada eu quero ficar na minha quero só meditar e aí agora enquanto a gente estava foi lindo porque eu quis abrir para ver eu só estava testando para ver se estava existindo esse comando aí eu me vi vi com os fractais e aí eu vi a hora que a Chiara estava canalizando era só que era diferente não era um funil assim ele era invertido então a Chiara já muita luz aberta num formato de pirâmide enorme assim uma luz cristalina e lá na ponta uma nave enviando as codificações mas assim um jeito um pouco peculiar de enviar as informações eles usavam um pouco do corpo que ela tem lá e aí misturava a sabedoria de um dado com o outro era maravilhoso assim e aí com a Beth a mesma coisa só que aí era diferente porque era como se eu visse flores sabe na tua cabeça uma radiação muito grande e uma energia de mãe energia de acolhida e aí sentia a nave regenerativa e vi também da mãe Maria acoplando e trazendo toda essa força só que eu sentia e via muitas outras naves em comunicação era como dados sabe todos se unindo numa mesma frequência pra enviar essa mensagem e o Chico já tava dando o rolê que ele tava todo feliz tava ele o que a gente o nome dele não é esse mas o André Luiz também ele não reencarnou e assim eu falei gente jura que vocês estão aqui ai a gente pode só dar uma palavrinha que eles estavam encaminhando várias pessoas com maior carinho eu falei mas quem vai ser vai ser o André Luiz deixa gente a gente tá aqui deixa a gente tá aqui e aí eu senti ele dentro de mim e aí não tem como negar né que é ele e tal aí ele brinca de medianizar canalizar porque era o que ele tinha vivenciado a experiência dele aqui mas a palavra dele traz essa vibração real de quem nós somos né o nosso amor é maior que qualquer outra experiência o resto é fichinha e é só uma experiência né então ele fala assim é melhor começar a brilhar porque a festa já começou na terra então assim e todos nós e as pessoas assistindo em volta dessa luz pulsante que saia da terra que vinha lá de cima do sol e a gente criando essa simbiose sabe esse fluxo e era um barulho e de cima aí tinha um sopro tinha umas uns barulhos pareciam de trompetas mas muito forte uma coisa muito e leve com vozes com cantos sabe de luz lindo eles não precisam falar uma vogal né eles entoam o som frequencial do coração para muita gente em muitas dimensões nesse tubo luminoso é isso que eu lembro que eu vi gratidão por nos dar essa da multidimensionalidade ai que amor olha eu fiquei tão feliz desde o início né óbvio tudo foi lindo maravilhoso mas eu achei muito bonito quando a Marise começou a falar eu não sei como que o Chico já estava na minha cabeça e ela não tinha apresentado quando ele falou eu tive uma infância difícil daí eu tive 100% de certeza mas o que eu achei interessante é que hoje de tarde eu estava comendo e eu lembrei do Chico e eu nunca lembro dele nunca nunca não mas é que é muito difícil sabe eu estava super correndo e tal e aí eu lembrei dele lembrei não sei alguma coisa conectou e eu lembrei de uma situação da infância dele que né e depois eu lembrei do dia que ele fez a passagem e depois eu pensei por que que eu estou lembrando dele e logo depois foi embora assim sabe daí saiu daí depois eu me esqueci quando ela falou eu nossa que lindo olha como né eles conversam com a gente assim né eles conversam então por isso que eu já sabia rápido que era ele assim porque eu lembrei como é que porque eu ia ter pensado nele né e aí foi eles estavam fazendo um trabalho assim todo dia eles fazem mas hoje especificamente eles estavam dando suporte não posso usar essa palavra suporte apoio pra todas as pessoas que sim que disseram né vou fazer o trabalho da luz então eles vêm dando um suporte fazendo um alinhamento eu não sei se ao longo do dia vocês sentiram uma certa pressão eu senti mas foi muito forte é que meu olho começou a ficar com um plasma sabe assim mesmo físico e um barulho eu falei que que isso aí meu olho virava ai gente agora não que eu tô levando a criança pra escola não dá mas era e aí aí parou de ser nos dois no rosto todo e eles deixaram só de um lado pra eu conseguir enxergar olha vai vendo que coisa extraordinária então eles deram uma passeada dando esse esse carinho esse cola essa limpeza se a gente bocejou em alguma hora do dia aquele vômito é a limpezona né é o trabalho eles fazem sempre mas eles falaram que hoje foi mais intenso por uma questão de um alinhamento que tá acontecendo do outro lado aí eles tão mandando uns códigozinhos tão ouvindo? mas deu pra ouvir a minha canalização bem assim perfeito nenhum ruído eu ouvi eu ouvi eu ouvi os ruídos tinha tinha uns mas não a ponto de eu acho que tava meio de unizado eu acho não a ponto de mas dava pra ouvir a a voz assim é 100% e não baixinho pra mim como a Fernanda falou bem baixinho não tava mega alto pra mim o áudio da da Kiara mas eu sei que pra cada um pois é eu tive essa ideia com o Kryon e foi muito bonito eu fiquei tão grata mas eles disseram que seria bom ouvir as três canalizações as três que eu digo com essa de hoje e as outras duas que a gente fez uma atrás da outra com volume bem baixinho no um assim bem pequenininho pra não ouvir a voz e ouvir só e só receber os códigos porque realmente agora eu entendi pela primeira vez porque que algumas pessoas fazem aqueles CDs que tem um ruído ou que não tem nada porque não pode porque eu pensei porque eles não botam alguma coisa ali alguma fala alguma coisa e por baixo vem o ruído né aí eles explicaram não é porque às vezes quando a mente tá raciocinando pensando e ouvindo ela atrapalha certos tipos de códigos então às vezes a gente precisou a gente como era muito importante naquele momento era mais importante a gente não deixou eles ouvirem pra eles deixarem entrar porque tinha aqui no coração né então aí agora fica tranquilo assim se vocês quiserem ouvir é bom tá recebendo só os códigos sem voz assim pra né tanto que veio na minha como na da Marise como na da Beth todas trouxeram códigos de luz né eu só não entendia porque que às vezes a gente não podia ouvir as palavras daí eu entendi que amor e é lindo você tá falando isso só pra vocês terem uma ideia ontem eu me dei uma sessão sozinha aqui eu parei tudo e aí senti a presença de Sananda tava deu uma subidinha lá com a galera né eu subi uns elevadores e aí eles mostraram uma língua que a Jetsara até falou mas enquanto eles falavam esses nomes essa língua eu não precisava traduzir humanamente o sentir era muito forte eu até leio é curtinho que eles passaram que vem uma frequência muito alta que isso cara olha isso aqui a vibração vou dar uma explicaçãozinha que as pessoas às vezes perguntam por que que eles não traduzem né eles não traduzem porque no nosso idioma na nossa palavra terrena não há tradução pra essa frequência são frequências muito altas então não tem como traduzir eles não falarem naquela língua que emite aquela frequência pra que a gente possa receber num outro nível então é muito importante eu tô toda arrepiada eu tô toda arrepiada é muito lindo eu vou gravar depois um um audiozinho que só que pra sempre lembrar de quem nós somos coisa linda veio ontem à noite belícia maravilhoso viu meninas nossa que incrível eu amo vocês eu tô muito feliz eu também eu tô eu tô quietinha porque eu acho que eu recebi esses códigos e eu tô ficando assim sabe que coisa boa assim parece um solinho sabe de tão feliz quando sinto tá tranquila assim sabe aquela paz maravilhosa pra gente né que eu sei que vocês têm suas vidas o Paulo né lógico tá aqui ele tá falando assim pra mim eu e ele né ele falou vocês não calculam a grandiosidade de se escolher boas coisas como vocês estão fazendo aqui vocês estão causando um aí ele brinca um rombo na negatividade e a luz porque tem que ser assim e aí ele tá falando especificamente também pra pra nós três e pro grupo que tá aqui obrigada por fazerem bem a vocês mesmos que são pessoas que nós amamos de uma forma que vocês não calculam e vocês três vocês não tem ideia do que vocês fizeram hoje mas depois vocês vão ter clareza vocês acham que tem mas vocês não tem ideia então se vocês rirem à toa por três dias é a recompensa contrária de um belíssimo trabalho que está sendo feito na terra então lembra foi um rombo na negatividade então Paulo veneziano receba de nós a nossa gratidão e a certeza de que estamos aqui porque seguimos o nosso coração esse foi o impulso que a gente seguiu pra estar aqui hoje não foi racional foi simplesmente entrega então gratidão 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 eu acho que todos nós precisamos integrar essas energias então eu sugiro que as pessoas se conectem consigo se tiverem um espaço aqui possam ficar tranquilas pra receber deixar essa essa energia essa frequência ancorar integrar no seu corpo façam isso que é o melhor que vocês podem fazer por vocês pelo menos dez minutos a vocês meus amores minha gratidão obrigada gratidão por tudo do meu coração que possamos seguir os nossos corações e em outras oportunidades também fazermos aquilo que está se requerendo naquele momento então um beijo no coração gratidão 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 a todos todos que estão presentes todos que estão conosco todos que formaram essa agrégora não derem isso porque isso só é possível porque vocês estão aqui porque nós cada um é que faz parte que traz sua energia e que resulta nisso aí então um beijo no coração minhas amadas um beijo um beijo fiquem com Deus tchau gratidão